Acabamos de apresentar Miss Brasil Programação Livre Daqui a pouco vai começar a eleição da Miss Brasil 82 No ano passado eu tive a sorte de ser a escolhida Foi aqui mesmo no Palácio Iambi onde começou a experiência mais maravilhosa de minha vida Ser uma Miss Brasil Eu ainda lembro do que eu estava sentindo naquele momento Essas 27 moças devem estar sentindo o mesmo medo O mesmo nervosismo que eu senti naquele dia E só uma dessas 27 moças vai poder sentir a mesma alegria que eu tive E assumir a mesma responsabilidade Representar a beleza da mulher brasileira no concurso de Miss Universo Eu tive muita sorte naquele concurso Terminei em terceiro lugar E acredito que quem quer que seja a Miss Brasil 82 Qualquer uma delas que for escolhida Vai poder contar com a nossa torcida e com o nosso apoio E quem sabe se em 82 a coroa de Miss Universo vem para o Brasil Vamos lá Vamos ver quem será a próxima dona dessa coroa E até já Senhoras e senhores Diretamente no Palácio das Convenções do Iambi Está no ar Miss Brasil 82 No ano passado Esteve em Nova York no ano passado Foi a quarta mulher mais linda do mundo A Miss Brasil do ano passado Está se despedindo do público brasileiro É o seu último dia de Miss Brasil Adriana Você está mais feliz hoje do que no ano passado? Realmente a sua felicidade é dupla Porque tanto como vencer Como entregar Para mim foi muito gratificante E vai ser Depois que você se elegeu Miss Brasil Quantos países você visitou? Conheci em primeiro lugar Paraguai, Nova York, França, Espanha, Portugal Enfim, uma série de países Bem, no ano passado No ano passado você ganhou os prêmios do nosso programa Recebeu os prêmios E você teve muitos convites Você ganhou algum dinheiro durante esse ano? Não só algum, bastante Muito dinheiro Valeu a pena ser a mulher mais linda do Brasil? Valeu Apesar de ser muito recompensador Graças ao Silvio Santos, né? Em primeiro lugar Não, graças a vocês Que são tão bonitas E que vieram participar do meu programa Agora, Adriana O que é que você pretende fazer? Você vai ingressar na carreira cinematográfica? Você vai ser atriz? Você vai ser Você vai casar? O que é que você pretende fazer daqui pra frente? Eu sei Eu vou tentar conciliar o amor Com o meu trabalho E com a família Verdade que você já está namorando pra casar? Ou é segredo? Mais ou menos Bem Foi um prazer muito grande Ter você como concorrente em nosso programa Realmente você é uma moça muito linda E queira Deus Que hoje a Miss Brasil seja tão linda Seja tão simpática E seja Tão elegante quanto você Tá ouvindo? Muito obrigado a você Muito grato Lombardi, não é você, Lombardi? Assistam dia 26 de julho Direto de Lima, no Peru O concurso Miss Universo Pelo Sistema Brasileiro de Televisão As 12 finalistas Senhores telespectadores Estão no palco E agora Márcia Vai me entregar o envelope Vai me entregar o envelope Com as 5 finalistas Pronto Márcia Aqui estão Aqui estão as 5 finalistas Aquelas que receberam Maior número de pontos na prova Na prova de simpatia Mais na prova de beleza Mais na prova de elegância Vamos ver, vamos ver Os jurados Os jurados Elas agora voltam a zero As 5 estão sem ponto Tem um ponto mais Voltam a zero E enquanto elas passeiam Aqui na passarela Cada jurado vai dar notas De 1 a 10 Miguel Calassono Jair Soares Dom Jassa Vocês vão dar notas Luciano Calegari Marta Vasconcelos Notas de 1 a 10 Serão colocadas no envelope E nós vamos abrir os envelopes Na presença do público Telespectador E da plateia Primeira finalista Miss Pernambuco Miss Pernambuco Uma das finalistas A Pernambucana Se exibe para os jurados Massimo Martins Na parte de avaliação aérea São Paulo Agora Ela está com zero ponto Ela está recebendo notas De 1 a 10 A Pernambucana Uma das finalistas Os jurados estão votando Vamos ver Vamos ver Vão votem Votem Jassa já votou Tom Tom Já votou Massimo Martins Já votou Aqui estão as 12 notas As 12 notas Do jurado As 12 De 1 a 10 Olha aqui Pernambucana Nós vamos colocar aqui As 12 notas As 12 notas Vamos entregar O envelope é seu Daqui a pouco vamos abrir Guarde o seu envelope Não perca Está ouvindo? Não perca Boa sorte para você Pode voltar para o seu lugar Vem A Pernambucana Já está com as suas notas Segunda finalista A segunda finalista é Miss Minas Gerais Minas Gerais É a segunda finalista Senhoras e senhores Vecadores Vai Vai Certo Para os lados Soja O costumeiro Do concurso Miss Brasil Soja A coreógrafa Do concurso Miss Brasil Chassa O cafeneireiro Do concurso Miss Brasil Todos votando Jair Soares Interinado Deputado Interinado A governador Do Rio Grande do Sul A mineira Recebendo as notas De 1 a 10 Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver Vamos Luciano Galegari Basta As 12 notas As 12 notas De Miss Minas Gerais Olha aqui Miss Minas Gerais O seu envelope O seu envelope Você vai guardar As suas notas Vamos torcer Para que você tenha 120 pontos Você será Miss Brasil Pronto Guarde o seu envelope Boa sorte Para você Terceira finalista Minas Gerais Minas Gerais É uma das finalistas Pernambuco É outra das finalistas Terceira finalista Miss Rio de Janeiro É a terceira finalista Do Rio de Janeiro Também volta a zero Também volta a zero Também volta a zero Descubriando para os jurados O Tom está votando Na Miss Rio de Janeiro Está dando nota Os jurados já estão se pronunciando Vamos ver Vamos ver Aqui estão Aqui estão as 12 notas Dos jurados Miss Rio de Janeiro Vamos colocar aqui As suas 12 notas Vamos ver quantos pontos Você conseguiu Vamos ver Pronto Pronto Boa sorte para você Rio de Janeiro Finalista Pernambuco Finalista Minas Gerais Finalista Próxima finalista Miss São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Uma das finalistas Conseguiu São Paulo Bom ponto Na prova de elegância Na prova de beleza Na prova de simpatia São Paulo A torcida A torcida Delira Aqui No Manhã Vitorados Maurício de Sousa Agora Aqui estão as 12 notas As 12 notas De Miss São Paulo As 12 notas De Miss São Paulo É Guardem as suas notas Boa sorte para você Pode voltar para o seu lugar A última finalista A última A última finalista Quem é? Quem é? Mais alto O povo tem sempre razão Parar É A última finalista O povo sabe escolher O povo sabe escolher O povo sabe escolher Jair Soares E vai escolher o dobro Atemunzado federal O povo sempre sabe escolher Márcio Martins Da Másp Acompanhando o desfile Miss Pará Com a forma de ganhada Pronto A Faraense Vai ser Médica Aqui estão Aqui estão as suas notas As 12 notas Aqui estão as 12 notas Da Faraense Boa sorte para você Agora Senhores telespectadores Quem vai vencer? Vamos ver Quem vai vencer Senhores telespectadores Temos 5 5 candidatas Está classificada Miss São Paulo Está classificada Miss Rio de Janeiro Está classificada Miss Minas Gerais Está classificada Miss Pernambuco Está classificada Miss Pará As 5 voltam a 0 Já voltaram a 0 Cada uma está com o seu envelope Vamos abrir os envelopes Vamos abrir E vamos contar as notas Vamos abrir Miss Rio de Janeiro Por favor Nós vamos abrir o envelope E vamos contar nota por nota 5 e 4, 9 e 10, 19 Mas não é agora Não é agora Não é agora Calma, calma Não é agora Antes Eu sei que vocês estão preocupadas Nós também estamos Os telespectadores também estão preocupados Mas antes que eu abra os envelopes Vamos ver qual Miss Pernambuco O que é Deixa para o último Não Vamos abrir Miss Pernambuco Vamos ver Vamos ver quantos pontos conseguiu Miss Pernambuco Vamos ver Vamos ver quantos pontos conseguiu Miss Pernambuco Por enquanto Miss Minas Gerais Com 94 pontos Você Pernambucana Como é que você chama? Simone Simone Conseguiu 10 pontos 10 pontos 10 pontos por enquanto 10 Mais 9, 19 Vai bem a Pernambucana 10 com 9, 19 Com 7, 26 19 com 7, 26 Com 7, 33 3 da Pernambucana Com 5, 38 Com 7, 45 45, 45 45, 45 45 Deixa eu ver 45 com 7 52 pontos da Pernambucana 52 Deixa eu ver Vamos ver uma Temos duas Temos três Temos quatro Temos cinco 52 Se tiver aqui 5 notas 10 Você faz 102 pontos E ganha da Miss Minas Gerais Vamos ver 52 Com 10 62 62 Com 10 72 Temos três notas Senhores telespectadores Três notas Se forem 3, 10 3, 10 Essa nota aqui é do Bola Sola Esse 10 é seu Esse 10 aqui é do Jair Soares Do futuro governador do Rio Grande do Sul E esse outro 10 aqui é o do Tom Futuro deputado federal Deixa eu ver É 72 82 Com 10 82 Periga a situação Periga a situação da Miss Minas Gerais Mineira Mineira está com 94 Ela está Ela está com 82 82 Com 8 90 90 90 pontos Por enquanto 90 Pernambuco com 90 Minas Gerais com 94 Agora 4 empata 5 Pernambucana ganha Menos de 4 Pernambucana perde 90 90 Com 7 97 pontos Da Pernambucana E eles perem espectadores Por enquanto A Miss Brasil A Miss Brasil É Pernambucana Com 97 pontos É Simone Eu acho que você não perde mais Eu acho que você não perde Simone Você pode Ir para o trono Da Miss Brasil Pode dar lá Não perde mais Não perde mais Com 97 pontos Não tem chance De perder Com 97 pontos Não tem chance A Pernambucana Deverá ser a Miss Brasil A Pernambucana Pode sentar Pode ir aquecendo Aí a sua cadeirinha Pode ir aquecendo A cadeirinha Onde que está a Adriana A Adriana está aí Adriana Ô Adriana Ô Adriana Vem cá Vem cá Adriana Vem cá Vem cá Vem cá Adriana Adriana Você no ano passado Representou o Rio de Janeiro Uma gaúcha Representando o Rio de Janeiro Este ano Você vai colocar A faixa na Pernambucana Está ouvindo Pode aguardar Pode aguardar Você vai colocar A faixa na Pernambucana Vamos abrir agora Vamos abrir agora Deixa eu ver Vamos abrir agora A Carioca Rio de Janeiro A Carioca Vamos ver Vamos pontos A Carioca A Carioca pode sofrer Não Carioca Deixa eu ver aqui A Paulista Paulista Não A Paulista Não Abra o palco Abra a Carioca Carioca A Paraense A Paulista A Paulista Quem vai ganhar São Paulo Vamos abrir a Paulista Então Agora Senhores velhos Espectadores A Paulista Vamos ver É São Paulo Vai ter que ter mais de 97 pontos É quase impossível O Pernambucano Fica tranquilo Simônica Tranquilo Fica tranquila Respire fundo Tranquilo Você já é a Bis Brasil Vamos ver É São Paulo São Paulo São Paulo Você é Solange Solange A Paulista Vamos ver Solange Vamos ver Mais de 97 E você ganha Mais de 97 Essa nota aqui É da Marta Vasconcelos Tenho certeza Ela foi Bis Brasil E Bis Mundo Só podia ser sua 10 pontos Começou bem 10 pontos Para a Miss São Paulo 10 pontos Para a Miss São Paulo Essa nota aqui É do Mantelli Da Paulista Não é Mantelli Eu vi você escrevendo aí 10 pontos 20 pontos 20 pontos Para São Paulo 20 pontos Para São Paulo São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos Calma São Paulo Tem 10 10 10 Tá vendo 10 E 10 20 10 20 Tá aqui Confere Confere Agora Diminuiu 8 pontos 28, 28 para São Paulo, 28, 28, agora, isso aqui é de, esta nota aqui de quem é, sei lá, quem teria feito essa, quem teria feito 5 pontos, 5 pontos, 33, 33, e esta outra nota aqui, francamente, 33 e 6, 39, 39, volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, faltam 7 notas, faltam 7, você tem 39, com 70, 109, dá para ganhar, não se preocupe, que eu já vi as notas, tranquila, 39, esta nota aqui, esta nota aqui é do deputado federal Tom, verá que teu nome é Eustáquio, Tom Eustáquio, Tom Eustáquio, deputado com o nome de Eustáquio, mas, olha só, 10 pontos do Tom, 10 pontos, 10 pontos, já estamos com 49, e 8, 57, 57, faltam, 1, 2, 3, 4, 5, 57 com 50, dá 107, pode ganhar, pode ganhar, torce para 10, hein, agora, 9, 57, 9 são 66, 66, agora, 1, 2, 3, 4, 66, 66, fica tranquila, 66, com 40, são 106, não, não vai dar isso, é melhor você voltar para o seu lugar, volta para o seu lugar, que o negócio está perigando, volta para o seu lugar, vai para lá, pernambucana, vai para lá, vai para lá, pernambucana, vai para lá, vai para lá, que o negócio está perigando, Miss Minas Gerais, 94, mas Pernambuco, 97, você tem 66, 66, com 10, 76, com 10, 76, abrindo o coração, com 10, são 86, agora, 86, Essa aqui é do Roger, quer ver, quer ver, 2, 10, 96 pontos, agora, agora, 1 ponto aqui, 1 ponto só ela ganha, e 10, 96 pontos, Por enquanto, a Miss Brasil é ela, vamos ver, a Miss Brasil é ela, vamos conferir aqui, na licença, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, E 12 notas, para qualquer conferência, 12 notas, 106 pontos, a Miss Brasil é, Miss São Paulo, até o presente momento, vamos ver, quem vai ganhar? É, Miss São Paulo deve ganhar, Miss São Paulo deve ganhar, agora, vamos abrir, para o Rio, é, quem vai ganhar? Parar, vou abrir, para, então, vou abrir, para, então, vou abrir, para, o Rio, abre, para, vamos ver, vamos ver, Rio de Janeiro vai ficar para o final, Rio de Janeiro, vai ficar para o final, Vamos ver para isso, vamos ver. A Paulista tem 106 pontos, tem 106. As suas notas. As suas notas. Vamos ver, hein? Rio de Janeiro aguardando com ansiedade. Vamos ver, olha aqui, ó. 9. 9 para parar. 8, 17. 9 com 8, 17. 17. Com 7, 24. 24 pontos por enquanto, 24 pontos. 24 pontos por enquanto para 106. 24 para 106, 3 notas. 3 notas, 24 para 106. Com 8. 8, 114. Não, não. Desculpe. Com 8, deixa, peraí. 8 está aqui. 8 com 7, 15. Com 8, 23. Com 9, 32. 32 pontos está aqui. 32. 32 para 106. É difícil. Vai ser muito difícil você ganhar. Vai ser muito difícil você ganhar. Vai ser muito difícil você ganhar. Então, vou fazer uma paradinha aqui. Deixa aí. Não mexe. Vamos abrir o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos ver o Rio de Janeiro. Calma, pessoal. Calma. Calma. Vamos ver se o Rio de Janeiro... Rio de Janeiro... Como é que se chama? Marcia. Marcia. 8. 8 com 8, 16. 16 com 9, 25. 25 com 8, 33. 33 pontos para o Rio de Janeiro. Com 10, 43. 43, 43 com 8, 51. 51. Faltam 5. Não faltam 6 notas. 6 notas. Mas 51 com 60 faz 111. Ganha. Ganha mesmo. 51 com 9. São 60. 60 com 8. São 68 com 5. São 73 com 7. São 80 com 7. São 87 com 10. São 97 pontos para o Rio de Janeiro. Pernambuco e Rio de Janeiro empatada. Pernambuco e Rio de Janeiro. Ela tem aqui 9, 9 com 8, 17 com 7, 24 com 8, 32. Agora. São Paulo. 10, 42. 10, 52. 10, 62. 62, 62. Faltam 1, 2, 3, 4, 5. 5, 62. Com 10. 62, 72. Com 10. 82. Com 10. Com 10. 102 agora. Vamos ver. 106 dá 102. Com 10. Estão instalados os municípios jogadores. Amém do Brasil e a Faraense. Amém do Brasil e a Faraense. Aquele papel. Amém do Brasil e a Faraense. Amém do Pará. Amém do Pará. Com 106. Amém do Brasil. Com 107. Amém do Brasil. Amém do Brasil. Com 107. Aceita o público, aceita o Paulo a eleição de Lisboa. Esse é o Lisboa da Comissão Paulo. 112 pontos para a Valência. 106 pontos para a Paulista. 112 a 106. Obrigada. A minha esposa é o que eu vou falar com a Valdez. Tunei em Lima para o ano, meus senhores. O oficial do concurso Miss Universo 82, realizada no último sábado. A primeira Celice Pinto Marques mostrou todo o seu charme e provou que é uma séria candidata ao título mundial. Boas noites, eu tenho dois regalos para vocês. Uno é um peço para todo o apoio do velho ano. Um espetáculo deslumbrante que reuniu as representantes de mais de 70 países, foram escolhidas as candidatas com os trajes mais bonitos. Concurso Miss Universo. Amanhã, às 10 da noite. Um espetáculo deslumbrante que reuniu as representantes de mais de 70 países, a brasileira Celice Pinto Marques obteve a segunda colocação no desfile de traje típico. Segundo lugar, Miss Brazil. Segundo lugar, Brasil. No desfile de abertura oficial do concurso, a brasileira mostrou todo o seu charme e provou que é uma séria candidata ao título de Miss Universo 82. Na abertura oficial do concurso Miss Universo 82, realizada no último sábado, a representante do Peru ganhou o primeiro lugar no desfile de trajes típicos. A brasileira Celice Pinto Marques tirou a segunda colocação entre mais de 70 participantes, sendo muito aplaudida e cativando a simpatia de todos os presentes no Teatro Colisão. E a representante do Uruguai, que ficou com a terceira colocação, mostrou todo o seu charme e elegância no desfile. No desfile oficial de abertura do concurso Miss Universo 82, mais de 70 representantes de todo o mundo desfilaram com seus trajes típicos numa noite de gale esplendor. Esta representa a beleza da mulher italiana. O exótico Japão também marcou sua presença. A representante mexicana causou sensação com seu traje deslumbrante. Estas são algumas das candidatas que estarão concorrendo juntamente com a brasileira Celice Pinto Marques ao título de Miss Universo 82.